Pelo menos 135 pessoas morreram atingidas por uma avalanche de neve em um campo militar paquistanês neste sábado, em uma área remota do Himalaia. A avalanche atingiu o distrito de Gaiari, região de Siachem, na cordilheira de Karakorun, na Cachimira, uma área disputada por Índia e Paquistão. 150 soldados, auxiliados por cães e helicópteros, foram mobilizados para as operações de resgate. No local, a temperatura pode chegar a 70 graus negativos.